Toda vez que eu vi um cara, toda vez que um hétero branco, homem, chegou em algum lugar, ele oprimiu nós, fudeu nós. A história diz isso. Então, de novo, lá vem, quando vê, e lá vem a cara do problema, tá ligado? Então, nesse sentido, você estudando, não tem ideia. Chegou lá com o topetinho, tá? Casaco da Gap, eu cheguei com o casaco da Gap lá, tá ligado aí? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado em, tipo, com certeza, a cara da opressão era branca contra os negros, com certeza. Mas a gente também não pode colocar, tipo, como se foi os brancos que fizeram. Porque isso não existe, não existe os brancos. Foram pessoas que eram brancas e más e corruptas. Mas como é que você vai explicar isso? E sem escrúpulos. Mas foi os brancos, tá ligado? Mas é porque eles estavam no poder. E essa responsabilidade a gente tem que assumir, né? Mas será que se fosse o contrário, não seria também? É porque não é uma coisa do ser humano ser babaca? É uma coisa do ser humano. Porém, historicamente, por exemplo, não foi os judeus que mataram os alemães. Então, historicamente, a dívida histórica tá no ombro dos alemães. Com certeza, com certeza. E a gente entender isso, né? Essa dívida histórica, esse passado. E saber que, de alguma maneira, a gente tem culpa ou tem responsabilidade. Não, tem coisas que a gente pode, que o branco... Quer dizer, você... Do jeito que você nascer branco ou você nascer preto... É... A sua vida vai ser diferente só por causa disso. Exatamente. E assim, independente de quem... De que... Eu concordo com você. Na verdade, é o ser humano que é escroto. Mas, independente disso, eu acho que... Por conta de tudo que aconteceu na história e não tem como só dizer que não aconteceu. Tudo que aconteceu, quem tava no poder era o branco e tal. E o... E o preto se fudeu. Sim, e foi isso que aconteceu. Então, e aí hoje a gente tem uma herança disso que é a maneira como essas pessoas que, de berço, vão ter que lidar com a vida. É só a parte matemática da coisa é fodida. Porque você pega e segrega um grupo baseado na cor. E aí você impede eles, desse grupo, crescer potencialmente dentro da realidade. Porque a vida é um jogo de potencial infinito. Quanto mais você trabalha, mais você investe, mais você cresce. Se você represa isso durante muitos anos, enquanto você não tá represando de outro segmento da sociedade... Com certeza. Você cria um desnível que vai se perpetuar pra sempre. É, que é o que existe no Brasil de um jeito absurdo, né? Por isso que é interessante medidas do governo que vêm aí pra tentar elevar quem tá na pobreza, na minha visão. Porque aí você mata todas as charadas, sabe? É ruim você segregar políticas sociais por cor, na minha visão. Eu acho que é importante. Você acha que é importante? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um pouco ruim, cara. Sabe por que por cor é importante? Justamente pelo racismo estrutural. Porque quando a gente vai num hospital Albert Einstein, você não vê médico negro. Quando a gente vai nas faculdades, os negros são a minoria. Quando a gente vai à escola particular, eu estudei um monte de escola particular, estudei com um negro. E, então, esse racismo estrutural, ele reforça o estereótipo de você chegar num prédio no Morumbi e ver um negro e achar que é doméstica. Só que eu acho que é lombra. Então, nesse sentido, você precisa acabar com esse estereótipo. Porque esse estereótipo mata. Não, com certeza. E oprime, né? Quem vai levar um tiro e ser confundido com o bandido vai ser isso justamente por causa desse estereótipo que precisa ser quebrado. E esse estereótipo só vai ser quebrado se tiverem negros ocupando esse espaço. Então, tem que ser social também. E existe social, mas precisa ser racial também. Senão, o Brasil nunca vai ter essa representatividade. Que ele precisa urgentemente ter para quebrar o racismo estrutural. Eu entendo o que você está falando. Mas um argumento que eu jogo para você. Se o racismo causa pobreza dentro de um segmento. Se você ataca a pobreza, você não necessariamente vai influenciar nesse segmento mais do que em qualquer outro segmento. Porque é o segmento mais pobre. E você, a longo prazo... Porque pensa... Quando você põe uma política no lugar, pensa que para você tirar ela do lugar é muito difícil. Entendeu? Eu espero que daqui a mil anos o racismo não seja mais um problema para a humanidade. Que a gente já tenha construído uma plataforma onde todos os seres humanos, dependendo da cor, tenham as mesmas ferramentas para buscar o seu sonho. Ninguém vai ser igual. Isso não existe. Mas todo mundo tem o mesmo potencial, tá ligado? E aí se você tem uma lei daqui a dois mil anos, sei lá, com essa carga racial. Eu acho que eu tenho medo que depois de dois mil anos essa lei comece a ser prejudicial. Mas se você tem uma lei só focada na pobreza, ela é infinitamente boa. Para sempre, na história da humanidade, sabe? Eu acho que sim. Tem que ter também a parte social. E tem também uma parte que já é social. Mas ela precisa, dentro dessa proposta social, ter a racial urgentemente. Porque é uma coisa que a gente precisa mudar urgente. Mas isso é aquilo na cultura. Não é o nosso papel, não é o seu papel. Como um cara que está trazendo ideias para a humanidade, está propondo novas filosofias. Não é o seu papel, o nosso papel. Fazer com que a sociedade perca essa carga. É que é uma carga mental. O problema é a carga mental da sociedade. Quando a gente... Um favelado branco é diferente de um favelado preto. Ele já nasce diferente. É, a carga mental só vai mudar... Não é se a gente pensar, vamos mudar. A carga mental só vai mudar... Com a lei. Se tiverem essas representatividades. Porque assim, se eu... Toda vez que eu estou no meu bairro e eu entro num prédio e eu vejo uma negra, a maioria, a grande maioria das vezes, é a empregada doméstica. Então, inconscientemente, se eu entrar e ver, eu vou pensar e... Vai associar. Vai associar. Isso, padrões. Então, eu não quero que meu filho crie com essa associação. Porque essa associação mata, ela oprime. Então, eu tento me desconstruir, porém, não basta. A gente só vai se desconstruir quando eles estiverem ocupando esse espaço. Inclusive, a gente está debatendo isso, eu estou falando isso, mas é até o próprio negro que tem que falar e saber, porque a gente não vai saber qual é esse lugar. Não, com certeza, a gente já trouxe aqui vários... A gente trouxe o Alê, o Alê Santos, a gente trouxe o Paulo Cruz, conversamos com eles sobre esses assuntos, mas acho que é importante os brancos também discutirem sobre isso, porque aí os negros podem ver como que os brancos estão se atualizando nessa parte. Porque a gente tem um privilégio, né, velho? A gente tem um privilégio. A gente tem... Mas tu acha que tu queria ser tipo o Fiuk, cara? Que chora, desculpa o Pucerona. É, desculpa o Pucerona. Aí é muito, né? O cara fez aula de desconstrução. É. Não, mas aí... É, porque... Não precisa de tudo isso, mas eu... Tá, eu também sinto que... Eu sinto que a gente tem um problema cultural que precisa ser resolvido, que é exatamente esse que você está falando, da gente ter pessoas negras e pessoas, sei lá, que não são brancas, que não são o esperado. Mulheres, por aí vai. Mulheres, por aí vai.